Na entrevista do dia com Maria Lídia Flando, ali o tema é a repercussão da eleição de Donald Trump. Quem faz a análise é Alberto Pfeiffer, professor colaborador do Instituto de Relações Internacionais da USP e membro do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional, também da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professor. Professor, já foi feita muita análise sobre as razões da eleição de Donald Trump, que se apresentou com discurso agressivo, xenófobo, racista, nacionalista no extremo, homofóbico. E houve ali aquele resultado. Eu quero saber, no seu entender, o que foi que pesou mais para o sucesso eleitoral de Trump? Foi o fato de ele ser um candidato contrário ao sistema político tradicional. A denúncia dele de que o Washington é um lugar contaminado por interesses particulares das grandes corporações e dos políticos que dominam a Casa Branca, o Capitólio, há muitas décadas. A retomada desse poder pelo povo americano, pelo povo tradicional americano, os brancos do Meio Oeste, os operários, os trabalhadores das indústrias que têm enfrentado muito desemprego. Esse discurso repercutiu muito junto a essas pessoas, ser contra o sistema e foi o que deu a eleição para Trump. Agora, muito interessante essa questão do discurso, né? O discurso, o descompasso entre o discurso de campanha, os discursos de campanha e o discurso logo após ser eleito. Quando ali nós vimos um Trump conciliador, falando em governo justo, chamando aqueles que foram contra ele a colaborar, vou governar para todos, falando que está aberto para parcerias. O que é isso? Trump é um ator inescrupuloso, é um farsante e com isso ele, conforme o interlocutor e o objetivo da hora, ele usa o script adequado? Bom, numa democracia midiática, como é a democracia contemporânea, que o processo eleitoral é mediado pela imprensa, o personagem eleitoral é diferente do ocupante do cargo público, do eleito. Então, o jogo eleitoral é um, a realidade do governo é outra. Faz com que, ao assumir, ele passe a incorporar o chefe de Estado, o estadista, o presidente dos Estados Unidos da América. Então, o script é esse agora? Agora é esse. Agora, ele é o ator que é o presidente dos Estados Unidos da América, a nação mais poderosa do mundo, que tem a maior responsabilidade pela paz mundial. E é também responsável por cumprir as promessas de campanha, por fazer com que a economia americana volte a ser forte e entregue o emprego que ele prometeu para os eleitores dele. Então, há uma primeira atitude de conciliação, de trazer para junto de si, não só o derrotado, os democratas, mas também os que o apoiaram, mas o apoiaram de uma maneira titubeante. E que tem agora que ser os seus operadores de governo, porque ele não vai governar sozinho, ele precisa de uma equipe, ele precisa de pontes com o Congresso, ele precisa de pontes com a sociedade, de pontes com a imprensa, contra a qual ele lutou ferozmente durante toda a campanha. Então, ele precisa reconstituir essas pontes para ter elementos de governabilidade. Bom, e aí a indagação que todo mundo está fazendo, o que esperar a partir de agora? Se estamos diante de uma era de incertezas, com perspectivas sombrias, prognósticos futuros sombrios, como tem sido alardeado, o senhor acredita nisso? Estamos numa era de incerteza, porque Trump se elege sobre uma plataforma bastante, quase que inverossímil, quase que difícil de acreditar que ele vai conseguir fazer tudo aquilo. E, de fato, ele vai ter muita dificuldade. Ele vai sofrer um choque de realidade, encontrar as maneiras, as fórmulas de viabilizar as propostas dele, e ao encontrar essa fórmula, ele vai ter que matizá-las, vai ter que diminuí-las, vai ter que talvez ajustá-las às necessidades do Congresso, às leis americanas, ao poder do judiciário americano, de dizer, você não pode fazer isso, você pode fazer isso, e até ao anseio popular, que na democracia das redes sociais, que é o modelo democrático atual, em tempo real, em repercussão real, na qual ele é bastante versado, vamos dizer, um presidente de Twitter, ele gostava de usar o Twitter, então, ele vai ter que modular o seu governo a essa reação da população. Então, acho que vai ser um governo, mais que tudo, dinamizado por essa reação da população, e constrangido pelas instituições americanas. Agora, a eleição de Trump é curiosa, embora se tivesse já sido prevista por um e outro, meses antes, por outro lado, ela surpreendeu, houve uma perplexidade em todo o mundo, não só para os americanos. isso foi um fenômeno local, em função dessas condições que o senhor arrolou aqui, das dificuldades de vida dos americanos, etc., ou é um fenômeno internacional, uma vez que a gente observa que perfis, não idênticos, mas com alguns traços semelhantes, têm sido eleitos em outros países desenvolvidos, na própria Europa, na América Latina. Existe uma onda nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, a perplexidade se deve também à falha dos institutos de opinião de capturarem as tendências reais. Na eleição, na votação do Brexit, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, também, aparentemente, ganharia a rejeição, a saída. E o resultado foi o contrário. O plano Colômbia, agora, de paz, também indicavam os institutos de pesquisa a vitória do sim, e ganhou o não. E agora, com o Trump, todas as projeções indicavam Hillary Clinton como a vencedora. Então, há um problema metodológico. Os institutos de pesquisa não estão fazendo o trabalho direito. Subestimaram o eleitor envergonhado? Acho que usaram má estatística. Operaram mal os instrumentos poderosos que a estatística dispõe a eles. Aí tem que se rever esse negócio, esse mercado. A outra questão é o que significa um outsider, uma pessoa que não pertence aos quadros políticos tradicionais, nunca militou em partido político, nunca ocupou um cargo público, ganhar uma eleição. Quer dizer, um aprendiz, como estão dizendo, na Casa Branca. Não sei se ele é um aprendiz da Casa Branca ou ele é uma inovação disruptiva, um novo modelo de fazer negócios políticos. Agora, professor, a última questão. Para o Brasil. O que isso significa? Não muda nada em relação ao Brasil, como disse o presidente Michel Temer? Num primeiro momento, pouco afeta o Brasil diretamente. A relação bilateral é uma relação de pouca importância para os Estados Unidos, não é prioritária. A relação bilateral é uma relação hoje organizada em torno de comércio, de alguns temas de políticas públicas que não são afetados pela mudança do presidente americano. O que afeta o Brasil? São dois eixos, a meu juízo. Em primeiro lugar, a repercussão na economia global, que tem impacto sobre um país em desenvolvimento, passando por uma grave crise interna, quer dizer, alteração dos indicadores de taxas de juros, de câmbio, isso afeta diretamente o Brasil. Em segundo lugar, na implementação de uma agenda hemisférica, de uma agenda regional, quer dizer, a relação com o México, por exemplo, que foi muito fustigada durante a campanha de Trump, de que lado o Brasil vai se situar? Vai apoiar um posicionamento mexicano, de resistir a esse unilateralismo americano, ou vai lavar as mãos e ficar assistindo o que vai acontecer lá na América do Norte? Vamos ter de esperar para ver. Exato. Muito obrigada, professor. Uma boa noite.